Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrots, número 99, Centro. Guedi House Móveis e Materiais de Construção, variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guedi House, faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409, fone 3387-3361. Olá, você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Bom dia! Está no ar o programa Contra Ataque, esse bate-papo esportivo semanal com personalidades de Pomerode e também da região. Só aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Como todo sábado, aquele bate-papo gostoso e também informações acerca de todos os eventos esportivos aqui da nossa cidade. Você com a gente participando, mandando a sua pergunta, o seu recado. Quero todo mundo ligado comigo aqui no programa Contra Ataque, que está se iniciando neste momento. E a gente começa o programa Contra Ataque já falando sobre mountain bike, porque a cidade de Pomerode, nos últimos tempos, como vocês têm percebido, está se tornando muito forte, está se tornando uma referência no mountain bike, tanto nas suas participações nas competições, como também quando sedia eventos. Para falar um pouco sobre essa ascensão do mountain bike, falar um pouquinho sobre também toda essa febre que virou a modalidade aqui na cidade de Pomerode, converso com o Maurício Milnitz, ele que tem aí conquistado muitos títulos, conquistado e subido ao pódio diversas vezes pelas competições no qual participa. Maurício, obrigado pela sua presença aqui no Contra Ataque. Bom dia! Bom dia, Bob. Tudo bom? Tudo certo! Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre o mountain bike. Tá certo! Obrigado a gente que agradece. É uma honra para nós também poder entrevistá-lo. Você que sempre está aí nas páginas do Jornal de Pomerode, está aí se destacando nas competições. Conta um pouquinho para os nossos internautas como é que é o mountain bike, como é que surgiu essa paixão pela modalidade. Olha, Bob, o mountain bike surgiu na minha vida assim como uma opção porque eu andava antes bastante de motocross, né? E daí, chegando a minha idade, eu pensei em fazer outro esporte. E daí eu comprei uma bicicleta e comecei a fazer meus pedais e comecei a ter um desenvolvimento muito bom na bicicleta e isso me levou a investir mais e procurar pessoas que estavam já no esporte para me orientando e tal para conseguir crescer e seguir com essa experiência. Quando é que foi o ponto que você migrou? A gente vai falar sobre, claro, ele já deu um spoiler ali, ele não é só mountain bike, ele também praticava o motocross, mas isso aí é assunto para o próximo bloco. Qual que foi o ponto em que disse, não, eu realmente vou optar pelo mountain bike? Quando é que isso aconteceu? Então, foi em 2013 quando eu comprei a minha primeira bicicleta, né? E daí, fazendo os pedais com os amigos, com uma pessoa que já competia, né? Então, a pessoa pedalou comigo e tal, e viu que eu tinha um desempenho ótimo, bom assim, daí ela me orientou, dizendo, ah, você deveria estar competindo, porque o seu desenvolvimento na bicicleta é muito bom e tal. Então, em 2016, aí eu já tinha uma bicicleta melhor e tal, então eu resolvi fazer a minha primeira corrida, que foi aqui em Pomeroy, no Desafio dos Trochas. E qual foi o resultado? Primeiro colocado. Já de estreia, de cara, né? Eu acho que isso, a gente até estava conversando fora do ar, isso serviu de estímulo para você continuar, né? Com certeza, isso foi uma grande motivação, porque como o resultado foi excelente numa primeira corrida, né? E o nível hoje que está, e o Rocha como é um evento que traz inúmeros atletas e outros estados, pessoas que realmente treinam bastante e tal, e você estar tirando um resultado assim, foi uma coisa sensacional. Então, isso me motivou muito, assim, em seguir. Com certeza, né? E você está seguindo esse caminho aí dos pódios, porque praticamente todas as competições estão pegando pódio. Qual que é o segredo, Maurício? É bastante treino, tá? É bastante treino. Eu me dedico bastante, assim, então você tem que ter uma disciplina alimentar, você tem que ter um treinamento, assim, rigoroso hoje. Porque para você estar ali subindo ao pódio, realmente não é fácil, existe uma dificuldade, assim, enorme, porque todos os competidores que estão ali, eles têm plena condição de estar chegando no pódio. Então, você tem que ter algo a mais. Então, o treinamento que você faz é essencial, é essencial, sabe? Até no desenvolvimento das próprias categorias, né? Porque, claro, sempre se começa no amador, aí vai para, passa aí para esporte, para pró, enfim, isso também faz com que o teu desenvolvimento seja maior, até porque para encarar esses maiores desafios, né? Porque passar de um amador para pró também não é fácil, tem que ter, e o nível técnico, claro, dos competidores, né, Maurício? Sim, com certeza. Quando você entra, como você falou, início geralmente é na categoria amador, né? Então, ali você já vai pegando uma base, então você já vai conhecendo ali qual que é o seu rendimento, até onde você pode chegar, e aí você vai amadurecendo isso. Então, depois, quando você passa para a categoria profissional, óbvio que as distâncias, elas chegam a triplicar, a altimetria chega a ser mais que o dobro, o triplo. Então, são percursos longos que hoje, assim, são normalmente percursos que são acima de quatro horas. Então, você tem que estar condicionado, né? Tem que ter resistência, né? Sim. Fora isso, né, qual é a prova que você mais teve, digamos, dificuldade para fazer, Maurício? Olha, todas não são fáceis, tá? Não são fáceis, todas as provas são difíceis. Mas uma prova que me marcou bastante foi a prova de ano passado no Vale Europeu, que foi a prova de Timbó, onde eu já estava na categoria profissional. Então, foi uma prova de 2.500 metros de altimetria com 100 quilômetros. Então, realmente era um percurso muito difícil e com chuva para dificultar. A chuva, a gente estava comentando também, é dificulta. Tanto que, no último domingo, teve aí o Challenge Xiaoyang, né, que também foi disputado de baixa de chuva. No que que a chuva, ela pode, digamos, dificultar o desempenho dos atletas? Olha, a chuva, assim, em si já é um ponto, assim, já complicado, né? Porque, onde você, que nem aqui, no caso, onde você tem trilhas, a dificuldade, ela dobra, né? Porque você, o terreno fica liso, você tem que ter muita técnica, muita calma, assim, para tu definir um traçado bom, porque o risco de você ter uma queda e quebrar a bike é enorme. Então, você tem que ter um todo ali, uma base, assim, de como você vai superar aquele obstáculo e tal. Então, é muito difícil. E fora, né, a questão física, né, que, claro, com uma queda você pode acabar tendo uma fratura, mas tem a questão também do equipamento. Afinal, uma bike também não é um equipamento barato, né, Maurício? Sim, hoje, hoje, realmente, ao nível que está, as bicicletas, hoje, elas estão num valor, assim, caro. Então, quando você tem uma perda, assim, de algum componente da bicicleta, você vai gastar bastante, né? Então, inclusive, essa prova de, que eu fiz antes do Challenger aqui, que foi uma prova, uma etapa em Blumenau, onde também choveu bastante, as trilhas muito pesadas, ali eu estava, eu estava liderando a corrida, aí eu sofri uma queda muito forte, muito forte, era em descida, em trilha. Então, ali a minha bicicleta danificou um pouco, eu tive que parar para fazermos ajustes e tal, e onde foi que eu perdi duas posições. Então, ali foi uma prova muito difícil para mim. Você tocou num ponto interessante, então você tem que conhecer o teu equipamento até, para poder fazer um reparo rápido durante a prova mesmo, né? Sim, as coisas básicas você tem que estar, né, você tem que conhecer, porque senão você, porque você não vai, ninguém vai te parar para ajudar, é muito difícil, né? Sim, aham. Então, você tem que saber, assim, ah, desregulou um pouco a marcha, ou alguma coisa no freio, aquele a minha, a bicicleta lente entortada mesmo, eu tive que soltar, alinhar ela de novo, tive que ajustar o câmbio e tal, então eu perdi ali uns minutos, mas eu consegui ajustar, então é muito importante. Se for um pneu, tem como trocar, encher? É difícil, sim, é difícil, porque você vai perder, vai se perder muito tempo, mas a gente está preparado. Ah, leva algum equipamento de reserva, então. Sim, eu levo câmera junto, né, mas a maioria dos atletas hoje, a gente usa um sistema de tubeless, que eles chamam. Então, é um pneu que tem um selante, né, se você tiver um furo pequeno, que não for uma coisa que ele rasgou, coisa assim, ele vai vedar. Então, já é um sistema muito bom, funciona muito bem. Se não fosse isso, com certeza já teria parado em provas para fazer troca de câmera, se fosse só com a câmera. É um investimento, assim, um pouco mais alto, é um pneu especial, que tem um selante, é um pouco mais caro, mas numa competição é essencial. É uma garantia que você tem para prosseguir na prova. Porque se não, se você tiver uma parada para fazer uma troca, você vai perder, no mínimo, ali uns cinco minutos. E cinco minutos, para tirar uma purida, é muita coisa. É uma eternidade, né? É uma eternidade. Tá certo. Então, conversando aí com o Maurício Minnitz, falando um pouquinho aí sobre a sua experiência dentro do mountain bike, quero mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando aí a nossa live, o Jari Krieger, mandando um abraço lá para Floripa. Tá bem, então, né, meu querido? Estou ali em Floripa, esse sábado de sol e aproveitando. Muito obrigado pela audiência, meu vizinho também, o Cido Hart, também sempre ligado aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta, continuando com esse nosso bate-papo aqui com o Maurício Millet sobre o mountain bike, o mundo do mountain bike. E vamos falar também da outra paixão dele, que é o motocross. Isso é assunto para o próximo bloco. A gente já volta aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrots, número 99, Centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409. Fone 3387-3361. Estamos de volta. Esse é o programa Contra Ataque, aqui na TV JP. Agradecendo o carinho e audiência de todos. Todo sábado a gente falando de esporte, aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Hoje um programa super especial, um programa campeão. Hoje vai rolar muito troféu aqui nos nossos estúdios. Já temos a presença aí da galera do Kriptonita. Eta campeão municipal de futsal. Vamos falar já, a gente vai continuar repercutindo a grande vitória ocorrida ontem lá no ginásio Ralph Nesel. Mas por enquanto a gente continua falando sobre mountain bike. Já temos aí, o Maurício trouxe alguns troféus para poder mostrar aí para o pessoal. Quais são esses troféus, Maurício? Esse ali que você tem na sua mão? Esse aqui, Bob, esse foi o campeonato que eu fiz, o Vale Europeu. São quatro etapas, né? A gente faz aqui em Dayal, depois Benedito, Apiuna e Timbó. Então é um campeonato, né? Então esse aqui foi o primeiro ano que eu fiz ele. Então eu fiz na categoria Amador, né? Onde eu me consagrei daí campeão geral. Foi logo de cara, assim, né? As quatro etapas da primeira colocação. Sim. Você até me falava que gosta muito desse desafio, né? Muito bom, esse desafio é muito bom, é de uma qualidade excelente. Assim, um pessoal sério que promove. Então isso é muito importante. Ele sem conhecimento do mountain bike, acho que isso aí é essencial para você ter um campeonato de qualidade, né? Tá certo. E esse aqui? Esse ali, então, da Amador, eu fui direto para a Pro, né? No segundo ano, né? Também ali você praticamente, o que eu estava falando, triplica a quantidade de quilometragem e altimetria. Então no circuito profissional, ali nas quatro etapas, aí eu fui vice-campeão. Já isso ali para mim foi uma coisa muito positiva, sabe? No campeonato, assim, você está andando no segundo ano numa categoria profissional e você está sendo vice-campeão. Ao lado dos melhores, né? Exatamente. Como eu te falei, o Vale Europeu tem muitas pessoas, assim, que são adeptas há anos já ao esporte. Eu sou um iniciante nisso, não tenho uma base tão grande nisso e poder estar trazendo isso aqui para Pomerode e tal, com certeza é fantástico. Muito legal. Só que para isso, para toda a glória, tem que ter também todo o esforço, né? Qual que é o teu ritmo de treinamento? Qual que é o teu ritmo de vida? Como é que você consegue conciliar as suas tarefas do dia a dia com o mountain bike? Como você falou, tem que ter dedicação. Então, como é que você consegue conciliar isso? Quantos quilômetros você pedala por semana para poder chegar aí nesses bons resultados? É, o meu treinamento, assim, ele é, eu vou dizer assim, eu não tenho, assim, a opção de eu estar fazendo isso em qualquer horário, né? Eu sou um pouco limitado porque eu ainda trabalho e tal, né? Então, eu tento encaixar ele depois do meu expediente, né? Então, a minha rotina hoje é mais ou menos uma hora e meia, duas horas por dia, praticamente a semana toda. Eu falo, às vezes, um dia por semana. O restante dos dias eu estou sempre treinando, fazendo bastante subida e tal, porque é onde hoje você precisa ter mais resistência, né? Então, é mais ou menos isso ali, eu chego a fazer 1.200, 1.300 quilômetros, às vezes, por mês, né? Esse ano, hoje... Eu fiquei cansado só de ouvir ele falando isso. Hoje, vou te contar, hoje eu fiz, completei agora, hoje de manhã, né? Hoje de manhã eu fiz um pedal de 75... Antes de vir para cá, né? Sim, fiz um pedal de 75 quilômetros com 1.300 de altimetria. Ah, legal. E daí hoje eu completei 11.000 quilômetros. 11.000 quilômetros, não? Esse ano. Esse ano? Esse ano. Show de bola. Então, realmente, é dedicação, né? Você tem que se empenhar ao máximo se você quiser buscar algum resultado, senão, realmente, como eu falei, o nível é alto, então é difícil. Pedalar por pedalar, não... Se você, competitivamente falando, tem que realmente não ter bastante dedicação para isso, né? Tem que, tem que. Você tem que levar bem a sério isso. Para nível de competição, sim. Tá certo. Manda um abraço aí para o Fábio Copos, acompanhando a nossa transmissão. Então, recado para você, Maurício. Etmar Schubert, lá, Bob, parabéns aí ao Maurício. Etmar, mandando aí os parabéns para você. Obrigado, obrigado. Agradeço. Tá certo. Falando ainda em treinamentos, Pomerode é privilegiado, né? Por ter essa paisagem, por ter essa topografia, que encanta todos que passam por aqui, né? Exatamente. Pomerode aqui, realmente, nós somos privilegiados. Nossa topografia é ótima. A gente tem inúmeros trajetos. Tem o circuito do Vale Europeu, que é bastante conhecido. De vez em quando eu faço uns pedais, estou por aí, eu encontro muitas pessoas que vêm de outros estados, São Paulo, Paraná, de longe, gente que viaja 700, 800 quilômetros para conhecer a nossa região aqui. Acho muito bacana. Então, realmente aqui, para quem gosta, assim, do mountain bike, é ótimo. Ótimo. Que legal, né? E a gente vê aí que a evolução do mountain bike nos últimos tempos é nítida, né? Porque a gente vê cada vez mais pessoas praticando. Hoje de manhã, por exemplo, andando no centro da cidade, a gente viu inúmeros praticantes que aproveitam até feriados como hoje, né? Para poder praticar o mountain bike, né? Sim, com certeza. Isso nos últimos cinco anos, assim, que eu vejo, assim, teve um opção enorme, assim, de pessoas aderindo a esse esporte. E isso você, mesmo em competições, você, que nem o Challenger aqui em Pomerode, juntou 800 atletas. Então, não é qualquer um esporte que você consegue juntar. Foi a primeira etapa, né? Foi a etapa de estreia, né? Sim. Primeira competição aqui em Pomerode, né? E Orochi chega a juntar ali 1.200 atletas. O Vale Europeu também está chegando, batendo nos mil. Então, é muita gente. Então, acho que está sendo muito bom. E o Pomerode tem esse conhecimento fora com os atletas de fora? O pessoal realmente fala? Sim, acho que o Pomerode, assim, ele está bem. Acho que a gente tem uma gama, assim, grande aqui de pessoas que têm condição de estar competindo. A gente sempre vê por aí, tem mais gente que sempre está nos pódios, né? Que nem o Fabrício, o Jean, o Galo, pessoas aí que a gente está vendo, subindo no pódio. O Boni. O Boni. O Boni é sensacional. O Boni é... A figura, né? É incrível. É incrível. E tem uma garotada nova também já, né? Sim, sim, sim. E temos uma Soraya também que... A Soraya, exatamente. Que pegou o primeiro lugar, né? Ela começou agora, faz pouco tempo também, já está pegando o pódio. Então, você vê, assim, o empenho dela, a alegria, assim, você vê que é uma pessoa bem motivada. Então, muito bom. No Challenge, você disputou duplas, né? Até que foi uma experiência nova pra ti, né? Sim, a questão de duplas é... Eu estou agora fazendo a segunda corrida em duplas. Então, eu tenho um amigo que pedala junto comigo, né? A gente faz os pedais, assim, de treino. O melhor dele é? É Gilson. Gilson Rahn, né? Isso. Então, a gente faz uns pedais de treino junto e tal. Então, a gente tem mais ou menos um ritmo parecido, né? E daí, nessa questão aqui agora até do Challenge, foi assim, no último instante, eu mudei, né, de categoria porque estava individual, porque ele queria ir. Então, a gente fez essa parceria e daí eu fui com ele. Como nós já tínhamos feito uma prova que é o Maratão de Lontras, que também é bastante conhecido, que é uma etapa bem forte aqui. Ali a gente também conseguiu uma ótima colocação. Ficamos em segundo também, que nem aqui no Challenge, né? Ah, que legal. E daí, ah, vamos embora, vamos fazer e tá bom. E deu certo, né? E deu certo. A parceria tá dando certo. O André Thiago também acompanhando a nossa transmissão. O Walter Scheidemann, também, mandando um recado. Maurício, parabéns pelo empenho. Esse é fera. A Sandra Mantz, que parabéns aí do Ovid, Leonida Milnitz. E também da Sandra Mantz, que também... Minha parceira. Ah, ela ali, então, também mandando os parabéns. O Carlos Fernando Pereira. Bom dia, se possível, mandar um abraço pra Diamantino, no Mato Grosso. A galera do Mato Grosso também acompanhando aí o nosso programa. Estamos assistindo abraço do professor Carlão. Valeu, Carlão. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado aí pela audiência. Você já pôde acompanhar aí, o Lucas já colocou algumas fotos. Antes do mountain bike, o Maurício tinha uma outra paixão, que era o motocross. Que história é essa? Passou do motocross pro mountain bike? Conta um pouquinho também essa tua relação com as moças. Sempre em duas rodas, né? Tem que acontecer o negócio, né? É, assim, sempre em duas rodas. Eu só mudei um pouco a categoria, mas continuo em duas rodas. Você vai me passar o troféu aqui? Eu vou botar aqui na bancada e você fica mais à vontade. Então, a questão do motocross, Bob, também é uma coisa que... É uma paixão que eu já tenho desde a infância, que eu aproveitei e gostei. Eu gosto muito, ainda gosto muito. Tive amizades incríveis, assim, pessoas profissionais que me orientaram no motocross. Eu não cheguei a fazer campeonatos, mas fiz provas promocionais, assim. E foi uma experiência também ótima. Então, hoje eu ainda tenho, né? Eu tenho minha motinha ainda, dou minhas voltinhas ainda. Ah, que legal. Sim, eu tenho. E também é uma coisa, é um esporte espetacular. Para quem conhece, se entende, é só você ter que usar isso profissionalmente, né? Usar uma moto, você tem que saber... Tem que se conhecer os limites e tal, porque é um esporte também bastante perigoso. Tanto que você falou que isso foi um dos motivos que você migrou também para o mountain bike. É claro, ele não está tão velho assim, ele só... Mas, conforme vai passando a idade, os reflexos também vão diminuindo. Exatamente. E você estava sentindo que estava se tornando um pouquinho perigoso, né? Sim, exatamente. Competir, digamos, profissionalmente, participar de eventos, né, Maurício? O motocross, ele elege um pouco mais o reflexo, porque a velocidade é muito alta. Sim, sim. Então, realmente, eu senti assim que, poxa, já está ficando meio difícil. Então, eu tenho que optar por uma outra coisa. Então, foi quando surgiu a bicicleta, né, mountain bike, né? Então, migrei para isso e eu acho que hoje, assim, no mountain bike, eu vejo, assim, que você pode permanecer muito mais tempo, né? Em relação à moto, porque para bicicleta, acho que não tem idade. Então, para você estar pedalando, acho que dá para ir longe ainda. Então, são bons anos ainda pela frente. Com certeza. Mandar um abraço para a Laodiceia Romi, né? Ela está falando que esse cara é fera, então. Obrigado. Um abraço para a Laodiceia, a Carolina Silveira, o Maurício Arrasa, a Marina Lorenz, né? Sogra de alguns aí que já está acompanhando também. Daqui a pouco o Gênero vai estar aqui também já falando sobre o futsal. Um abraço e a Marina também acompanhando a gente. Maurício, quero agradecer imensamente a tua presença aqui no Contra Ataque. Eu acho que foi engrandecedor também o pessoal conhecer um pouquinho mais dessa pessoa que sempre está estampando aí as páginas do Jornal de Pomerode com os seus troféus, as suas conquistas. E que você possa continuar levando o nome de Pomerode aí por diversas cidades, sempre no pódio, sempre trazendo troféus como esse aqui. E que você possa continuar aí fazendo o que gosta, principalmente o mountain bike. Obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder mostrar um pouco dessa minha experiência, né? Do mountain bike e conversar, ter esse bate-papo legal assim, acho bacana. E bola pra frente, vamos lá, vamos continuar nos treinos e assim podendo trazer mais troféus pra cá. E acho que isso aí tá sendo muito bom. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Maurício Milenitz, falando aí sobre a sua experiência dentro do mountain bike. Com certeza vai trazer muitos troféus ainda aqui pra nós, aqui pro pessoal de Pomerode. Eu vou pra um rápido intervalo e na sequência a gente volta trazendo mais informações pra você aqui no programa Contra Ataque, só aqui na TV, JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness. A academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais. Você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409. Fone 3387-3361. Estamos de volta. Este é o programa Contra Ataque, aqui na TV, JP, aproximando o esporte de você. Todo sábado a gente falando de esporte aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. E vamos continuar no mundo do mountain bike, né? Vamos trazer mais uma vez a matéria sobre o Challenge Chaiuang que aconteceu na cidade de Pomerode no último domingo. Acompanhe. Nem mesmo a chuva foi empecilho para que a largada da quarta etapa do Challenge Chaiuang fosse dada, na manhã do último domingo, dia 6 de outubro. Os atletas participantes se desafiaram nas categorias Amador, com 25 km e altimetria de 400 metros, Esporte, com 48 km e altimetria de 1.400 metros e Pro, com 75 km e altimetria de 1.800 metros. O Centro Cultural também recebeu um grande número de visitantes que puderam conferir as atrações preparadas juntamente com os parceiros do evento. O organizador Flávio Borges destaca os pontos positivos da cidade de Pomerode e sediou pela primeira vez a prova. O Pomerode é uma cidade que todo mundo já conhece pela fama, pela paisagem, pela cultura e pelo relevo. Então a prática do mountain bike em Pomerode é muito... o relevo de Pomerode é muito favorável para a prática do mountain bike. Então é um prazer trazer a prova para cá, com chuva ou com sol, a prova de mountain bike em Pomerode sempre vai ser muito agradável. As trilhas foram especialmente preparadas pela organização e ficaram ainda mais radicais por conta da chuva. No entanto, os caminhos pelo interior de Pomerode estiveram pedaláveis na sua grande maioria, o que não dificultou a performance dos participantes. Mas isso faz parte do mountain bike, é da história do mountain bike, provas na lama, então é um ingrediente a mais e que muitos pilotos até preferem andar na lama, mas o evento aconteceu com baixo de chuva mesmo e esperamos que seja um sucesso. Cerca de uma hora e meia após a largada, os primeiros competidores começaram a cruzar a linha de chegada para delírio do público que se aglomerou para saudar os campeões. Os pilotos receberam medalhas de participação e tiveram à disposição salada de frutas, água e outros itens na chegada. Além disso, cada inscrito doou um quilo de alimento não perecível, que será entregue a uma instituição de caridade. A gente tem essa ação, né, para deixar alguma coisa no município, a gente faz o evento e eu acho que é obrigação do organizador, que é tão bem recebido no município, deixar alguma coisa para o município, né. É uma atitude simples, mas acho que para quem precisa, acho que agrega bastante. A prova teve a presença de aproximadamente 800 atletas, o que deixou a organização bastante satisfeita. É, a gente já planejava para esse número, né, 800 atletas, para o Pomerode ser uma cidade que é um atrativo, com mountain bike, então está dentro do que a gente esperava realmente. E aí vamos trabalhar para os próximos anos a gente subir esse número de participantes. O Challenge Chaiuang 2019 já realizou etapas nas cidades de Camboriú, Palhoce e Nova Trento, em Santa Catarina, além da prova especial de Gramado, no Rio Grande do Sul. Agora, a competição desembarca na cidade de Balneário Camboriú, cuja etapa de encerramento acontece no dia 1º de dezembro. É isso aí, você acompanhou todas as informações aí do Challenge Chaiuang. Um abraço aí para a galera que organizou nessa belíssima prova aqui na cidade de Pomerode. Eu vou para mais um rápido intervalo e na sequência a gente volta falando de futsal. Já está aqui comigo a galera do Kriptonita. Vamos falar primeiramente aí com a dupla Carlo Warholz e Adriano Schaeffer, né, professor e goleiro. Falar aí sobre esse título conquistado pelo Kriptonita ontem lá no ginásio Hoffnitzel. Rapidinho, a gente volta aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness A academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrotts, número 99, centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg 409 Fone 3387-3361 Estamos de volta, programa Contra Ataque aqui na TV JP. A resenha já está correndo solta aqui nos nossos estúdios. Claro, pessoal do Criptonita, eta campeão municipal de futsal aqui na nossa cidade. Uma grande final ontem lá no ginásio Hofnesel, que você pôde acompanhar pelas lentes da TV JP na nossa transmissão ao vivo. E é claro, eles não podiam deixar de estar aqui no programa Contra Ataque, tanto que vieram em comboio. Mas, primeiramente, a gente vai conversar com o Carlo Varros e também com o Adriano Schaeffer. E, na sequência, o nosso papo aí com o José Guilherme Vergílio Rego, nosso amigo. E o Dioniso Elias Júnior, Júnior Elias. Falando aí sobre também a... Falando um pouquinho sobre essa grande final. Primeiramente, vamos conversar aí com o Carlo. Começar com o professor, se me permite, Adriano. Goleiro menos vazado. Carlo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Contra Ataque. Bom dia. Bom dia, Bob. Nós é que agradecemos a oportunidade. Depois de uma batalha na noite de ontem. Conseguindo, obviamente, toda vez que a gente entra no campeonato, a gente entra para ganhar. E, como sempre, temos a mesma base do time. Fica tudo mais fácil. Jogadores já se conhecem. Temos um e outro que sempre sai durante uma e outra temporada. Mas tudo fica mais fácil quando todo mundo já se conhece. E também conhece o professor, que também não é nada fácil de lidar. O que é mais fácil, está dentro de quadra ou fora, comandando essas feras aí? Olha, fora de quadra é complicado. Ainda bem que hoje em dia tudo, que nem vocês transmitiram o jogo ontem. Aí dá para pegar uns trechinhos e dá para... Eu vi que tinha um rapaz que estava filmando também, né? É, então... A tecnologia ajuda, né? Isso, hoje em dia, para ver os erros que cada um comete, que quando tu olha assim... Não, não fui eu. Não, sim, foi tu que fez. Está aqui, ó. Está gravado, não tem nada de edição, não tem nada. Então, tudo fica registrado. Mas a alegria é imensa, obviamente. Nosso heptacampeonato. E cada vez ficando mais difícil, o nível também sendo mais elevado aí. Grandes equipes participando. Ano que vem, a segunda Fumpel já também com a participação de mais duas equipes. Então, fechando dez equipes, se não me engano. Então, vem mostrando aí também que o Futsal acompanha alguns jogos da segunda divisão também. Então, a quantidade de times vem aumentando. E, consequentemente, a qualidade também vem surpreendendo muito, né? Que não temos especificamente jogadores de Futsal. Mas a prioridade, obviamente, sempre é com o campeonato de bairros, isso, isso, isso e tudo. Mas está surpreendendo. Ah, mas o pessoal é macaco velho, já tira de letra, né? É, alguns, né? Alguns, alguns, nem todos. Adriano, meu querido, coleiro menos vazado também da competição. Obrigado pela sua presença aqui no Contra-Ataque. Bom dia. Bom dia, Bob. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com o pessoal que está em casa assistindo. E falar sobre a conquista de ontem, né? Que foi difícil, mas como o professor Carlos acabou de falar, é um time que já está junto há bastante tempo, fica mais fácil de conquistar as coisas, né? Com certeza. Foi eleito, assim, numa eleição informal. Desculpa, Zé, fez dois gols ontem e tudo, mas pra nós aí foi o melhor jogador em quadra, o Adriano, porque realmente fez boas defesas. Como é que você vê isso? Como é que você recebe? E principalmente esse troféu aqui de goleiro menos vazado da competição, Adriano. Obrigado, Bob, né? Obrigado pelo pessoal que me elegeu ali. Só que um goleiro não se faz sozinho, né? O goleiro está lá, como o professor Carlos fala, para fazer o possível para evitar o gol, né? Aliás, um adendo. Certo? Se o goleiro é o melhor do time é porque algo de errado também aconteceu, né? Do outro lado também tinha um meio que de palestinado, né? Mas aí os nossos jogadores também talvez não marcaram tão bem quanto deviam e por aí vai. Óbvio que a palavra que o Carlos mais usou foi marcação, né? Mas não desmerecendo nem nada. Já quer te derrubar, né? Dá uma moral para o menino. Ele estava ali fora ali falando que eu falei, não sei o que, pegando o pé. Mas é que na verdade o goleiro é o único que não pode falhar. Com certeza também. Eu sei disso, né? Eu como goleiro sei disso. O pivô pode perder o gol, todo mundo pode perder o gol, mas o goleiro errou... É sempre a culpa dele, né? Ele errou o gol, a culpa é dele, né? Exatamente. É, Bob, o troféu não vem só o goleiro, né? O que eu estava falando. O troféu vem através de um sistema defensivo, que nem o professor falou, que hoje talvez tenha falhado. Só que como você bem disse, é mérito talvez do time adversário. Só que o goleiro não faz milagre. Ele faz o possível para evitar o gol. O nosso time é um time que marca muito bem, sabe marcar. A gente preza a marcação. Então fica mais fácil a gente conquistar. Eu estou há três anos ali com o Kriptonita. É o terceiro título e a terceira vez menos vazado. Então, o sistema defensivo do nosso time é muito forte. Tanto que quando a gente sai na frente, é difícil a gente perder algum jogo. Ou seja, você foi para o lado certo agora, né? Porque já amargou três vice-campeonatos, né? É verdade. Foram três vice ainda contra o Kriptonita, né? Foram três vice bem doloridos. O primeiro acho que foi 5x1 na final. O primeiro final que eu fiz contra eles. O segundo foi um jogo mais equilibrado. Foi 6x5. E o terceiro vice também foi 4x2 no golaço do Juninho de bicicleta. Aquele de vôleio? De bicicleta, que ele fez quase uns pacatos para pegar a bola e depois deu uma bicicleta. Então, realmente, foi três títulos à vista, assim, complicado. Aí, em 2014... Mas pelo menos você estava na foto ali desse golaço do Juninho, né? Aí, em 2013, eles não chegaram. Em 2014, eu recebi o convite e aceitei prontamente. É, com certeza. Então, méritos também aí. O Adriano está no lugar certo, na hora certa. Mas, de qualquer maneira, até eu estava brincando, até na transmissão, eu falei ontem, o Kriptonita foi criado com o objetivo de derrubar os grandes. Lá no começo, lá atrás, época do Lucas e de companhia, grande abraço aí para ele. Foi criado como um time para derrubar os grandes. E hoje em dia ele se tornou um grande. Então, quer dizer, tem uma coisa contraditória aí. Como é que você vê, você que também já faz parte já há bastante tempo dessa equipe? Eu sou dessa primeira formação ainda também. Eu já joguei no Kriptonita também, então... E o primeiro uniforme ainda está lá em casa. Ah, legal. E, obviamente, o Kriptonita, aquele negócio, o poder, terá o poder do super-homem, aquele negócio todo. Mas, enfim, hoje em dia, alguns comentam, outros treinadores também vieram falar comigo. Ah, que o nosso time é o time a ser batido e isso aí tudo. Ah, obviamente que a gente também vai tentando. Aqui na Gevalência, a gente entra no campeonato para ganhar e não simplesmente para participar. Então, todo ano a gente vai com um novo objetivo de novo. Vamos ganhar de novo e a gente não se acomoda, que é essa parte boa. A gente não se acomoda com o título anterior. Ah, vamos para o próximo. A gente pensa para o próximo. E legal que também as outras equipes também vêm com esse objetivo. Ah, vamos ganhar do Kriptonita que o time ia ser batido. Pô, legal. A responsabilidade aumenta cada ano. Exatamente. Então, a gente também não pode se acomodar e cada ano a gente também tem que pensar em evoluir. E você falou da base no início. Essa manutenção da base também é um segredo do sucesso da equipe? Acredito que sim. Porque, assim, obviamente que a gente está com cada vez menos tempo para treinar. Tem alguns que já estão virando pai, estão ficando um pouquinho mais velhos. Então, também tem que se resguardar um pouco. Mas, havia anos atrás, a gente treinava duas, três vezes por semana. Então, essas jogadas já estão meio que automatizadas. Então, tudo fica mais fácil. E quem entra tem um pouquinho de dificuldade no primeiro momento. Mas, aos poucos, vai entendendo como é que é o processo. E todo mundo falando a mesma língua, tudo fica mais fácil. Então, a gente vai, obviamente... Alguém tem que cometer um erro para acontecer um gol. No momento, a gente tenta errar pouco. E, cada vez que estiver lá na frente, a gente preza pela qualidade. Literalmente pensar, sentir o jogo. Para que também não seja um chute despredencioso que a gente pode levar o gol em seguida. Então, como eu falei, a gente marca certinho, tenta marcar o melhor possível. Porque, lá na frente, a gente sabe que, em algum momento, a gente vai conseguir fazer um gol. Tá certo, mandar um abraço para a galera que está acompanhando. O Martinho Perna, que foi um dos árbitros ontem. Grande Perna. Bom dia, Bob. Parabéns, professor Carlo Varros e também o Adriano Schaeffer. Inclusive, ontem, parabéns ao Klaus e ao Perna, que, literalmente, conseguiram conduzir muito bem a partida. Com certeza. Eu também acho uma ou outra jogada ali, mas, assim, no geral, levaram muito bem. Mas os jogadores também ajudaram, né, Bob? Com certeza, é legal isso também. Não teve muita falação, só acho que quiseram jogar futebol. Acho que não teve nenhum lance, assim, mais ríspido que teve uma discussão ou outra. Acho que isso também ajuda o trabalho de todo mundo, né? Bem diferente do que foi na segunda-feira, né? Ah, na segunda-feira, parecia que era uma guerra, né? Quem podia bater mais, parece que chorava menos, né? Mas é coisa também sem final, todo mundo quer ganhar, né? Com certeza. Ninguém quer perder, né? Isso que eu ia perguntar, até te interrompendo um pouco, Adriano, que você até comentou na entrevista, no final do jogo, que não tinha feito um bom jogo na segunda-feira. Como é que fica na tua cabeça, em poucos dias, tentar se recuperar para um jogo tão importante quanto a final? Então, Bob, na terça-feira mesmo, o Zé já veio falar comigo, meu capitão. Já veio falar comigo que eu perguei a cabeça, que ele sabe do meu potencial, que a equipe toda confia em mim. Desculpa. Que eles sabem que foi um lance, dois lances, que no meu modo de ver, que eu não poderia ter falhado. Não é que foi falha, mas num goleiro do... Desculpa, Modéstia, mas do meu nível, eu não posso tomar gol desse tipo, né? Ainda mais num time que nem a gente está. Aí o Zé já veio na segunda, na terça-feira, já veio falar comigo, ele disse, ó, esquece o que aconteceu, a gente precisa de você na final, a gente confia em você. Todo time confia. A partir do momento que o time tem confiança em você, é mais fácil você se recuperar. E ontem, durante o dia todo, eu só ficava pensando o que eu tinha que fazer para ajudar o meu time. E graças a Deus deu tudo certo. Com certeza. Um abraço para o Gilson Santos. Duas feras, Adriano, em particular, melhor goleiro em quadra. Vamos que vamos, meu goleiro. Aí o Gilson reconhecendo o teu trabalho, né? É, estamos juntos lá no Grêmio, lá, né? Já jogamos ano passado, juntos lá, ficamos campeões. Esse ano estamos juntos lá de novo. Um abraço para ele aí. Mas do futsal, ano que vem, ele já é nosso. Já está fechado o contrato, né? Para ti, Adriano, o jogo mais difícil da competição foi? Foi realmente a semifinal? Foi ontem? Ou algum jogo aí da primeira fase? Então, Bob, eu acho que todo jogo no futsal, ele se torna difícil para o goleiro. Porque é um quadro, que tem bem que a do Rolf Kinez é grande, né? Mas é um jogo muito rápido. Se tu não ficar ligado, tu vai tomar um gol que tu nem está esperando, né? Mas eu acho que o jogo da semifinal, na segunda-feira, foi muito difícil. Porque a gente vem, que nem todo mundo aqui trabalha, né? Todo mundo tem família para cuidar. Domingo, às vezes, a pessoa não pode descansar direito como gostaria, e na segunda-feira tem que trabalhar. Aí foi um jogo muito pegado. Foi um jogo muito nervoso no começo, que até eu me exaltei um pouquinho, tanto que deu calo, chamou a minha atenção, que era para parar com isso, cara. Só para jogar, fazer o que a gente sabe fazer. Só que, em decorrer disso, eu falei. E ali foi muito difícil para mim. Eu cheguei em casa segunda-feira, eu não consegui dormir. Eu trabalho, eu acordo cedo para começar a trabalhar. Eu acho que eu fui dormir às duas, duas e meia da manhã, tirar um cochilo, vamos dizer assim. E é um trabalho que exige muita atenção e responsabilidade, né, Adriano? Exatamente, daí tu fica preocupado com o trabalho, que você tem que descansar, porque eu trabalho com transporte escolar. E, no mesmo tempo, eu não consegui ir, porque eu sabia que eu poderia ter feito melhor. Foi um jogo mais complicado pelas minhas falhas, né? Só que ontem, graças a Deus, consegui. O importante é que deu tudo certo, daí esquece segunda-feira, o importante é estar aqui e aqui, né? Exatamente, exatamente. Está certo. Adriano, o que representa o Kriptonita para você, atualmente? Cara, é uma segunda família, vamos dizer assim. Eu tenho a minha em casa ali, né, mas o Kriptonita hoje é uma segunda família. Fui acolhido de uma forma primordial, lá em 2014, quando eu recebi o convite, eu fui lá. Já começou a treinar, que em 2014 eu não treinava ainda. Sempre fui bem, muito bem orientado pelo Carlos, pelo Zé, pelo Juninho, que são os caras que já estão mais tempo no time. E ali um time assim, Bob, como é que eu posso dizer? Tu sente a vontade. Como eu falei, eu falhei no jogo, mas no dia seguinte o Zé já veio, já me levantou para cima. O cara, em momento nenhum, chegou e falou para mim, você errou, a gente levou sufoco, pode você. Recriminando, né? Exatamente. Na verdade, a gente até aponta as falhas. Não podia ter acontecido, tinha que ter feito isso, não sei o quê. Mas de forma construtiva, né? Isso, para justamente, caso venha a acontecer uma segunda situação, esteja preparado e haja da melhor forma para que não ocorra o gol, qualquer coisa assim. Então, a gente, literalmente, a gente... Muitos falam, a Kriptonita paga por jogadores, justamente ao contrário. Muitos pagam para jogar e a única coisa que a gente oferta é, literalmente, assim. É se sentir bem. Após os jogos, a gente sempre vai num restaurante, alguma coisa assim, se confraternizar. A gente faz alguns eventos também fora, em outras casas. Então, a gente deixa... A gente tenta deixar o jogador o mais à vontade possível. E, obviamente, em cima disso, o resultado. Que nem eu falei, se torna uma segunda família, que nem o Adriano falou. E a gente tenta levar isso o mais longe possível. Tá certo. Adriano, obrigado pela sua presença aqui no programa Contra Ataque. Parabéns, mais uma vez, pelo título. Parabéns, mais uma vez, pelo troféu de goleiro menos vazado. Que você possa continuar aí levantando muitos títulos. Que você possa continuar fazendo sempre o que gosta. E que todos os seus objetivos aí sejam atingidos. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite estar aqui hoje. É um prazer estar falando com você, com o pessoal do Facebook. Agradeço pelas palavras aí. Vendo de um goleiro também que você foi. Quando eu vim morar em Pumano de Você era goleiro. Então, eu fico muito longeado com isso aí. Muito obrigado mesmo pelo convite. Valeu. Obrigado, Adriano. Carlo, da mesma forma, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado por sempre estar aí também nos apoiando. E a gente sabe que quem apoia também é merecedor de tudo que conquista. Sempre estamos juntos aí. Valeu. Nós é que agradecemos, Bomi. E quando precisar, estamos aí. Tá certo. Obrigado, Carlo Varros e Adriano Schaeffer, falando aí um pouquinho sobre a grande final do Campeonato Municipal da Divisão Especial. Eu volto daqui a pouco, continuar falando um pouquinho aí sobre outro ângulo, né? Falar com os vovôs da equipe do Kriptonita, né? O Juninho e também o Zé. É rapidinho aqui na TV JP. Aproximando o esporte de você. Elemental Fitness. A academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrots, número 99, Centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg 409. Fone 3387-3361. Estamos de volta ao programa Contra-Ataque aqui na TV JP. Aproximando o esporte de você. A gente continua repercutindo a grande vitória do Kriptonita em cima da equipe do Raios. Ontem lá no ginásio Ralf Knesel. A grande final da divisão especial Kriptonita. Eta campeão aqui da cidade de Pomerode. E agora tem ao meu lado meu amigo Juninho e também o Zé. Os dois aí, dois personagens dessa grande final. Os dois marcaram gols, contribuíram com esse título aí do Kriptonita. Juninho, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios da TV JP. Bom dia. Bom dia, Bob. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Um pós-jogo, claro, um pouco mais feliz, né? Depois um resultado de ontem, né? E agradecer a todo mundo também pela torcida que a gente teve ontem lá e tal. E estou muito feliz pelo título mais uma vez, né? E essa voz aí? Um pouquinho rouca gritar um pouquinho, né? Fazer festa é bom, né? Sempre é bom, né? Você tem que comemorar, né? A gente consegue recuperar na boa. Então tá bom. Zé, meu querido, da mesma forma, obrigado pela sua presença aqui no Contra-Ataque. Bom dia. Fala, Bob. Bom dia. Pessoal que está acompanhando a gente, né? É bom estar aqui comemorando, né, Bob? A gente poder vir aqui, mais um título. São sete títulos já. Muita correria. E como você falou antes, né? Já estamos ficando meio velhinhos com esse negócio. Então está cada vez mais corrido para a gente. O negócio está complicado. O negócio está ficando complicado. Mas o que prova que vocês aí ainda têm essa essência de um time campeão, de pessoas que buscam isso também, até mesmo na reposição das peças, né? Como o Carlo falou no bloco anterior, a base se mantém, mas sempre tem que ter essa renovação. E as peças que estão chegando também têm essa consciência, né, Zé? Claro, claro. É importante, né? Como eu disse, vai ficando cada vez mais difícil. Para mim e para o Juninho, que somos os mais velhos ali, correr. O Tulli também, porra, que está com a gente há muito tempo. Já jogou finais contra, já correu muito contra nós. Então, jogando junto, só que vai ficando difícil. Então a gente tem o Thiago, o Ayrton, o Natan, o Jefferson, que estava junto também, o Conel. Então já dá uma ajuda muito boa, né? A gente poder repor, estar em quadra. Então, facilita um pouco o nosso trabalho, né? Tendo essa molecada para correr mais. Para você, Juninho, como é que é, mais uma vez, representando o Kriptonita? Sétimo título também na tua história pelo Kriptonita, mais um pelo Figueirense, é isso? O Zé também, né? Os dois, né? Os dois aí fazendo parte dessa história. Como é que é para você, mais uma vez, estar em quadra e poder ajudar o teu time? Bom, para a gente, para mim, em essencial, jogar o futsal pelo Kriptonita é uma das paixões nossas, durante o ano. Eu vejo até pela minha esposa, Fran. Ela estava mais nervosa do que eu ontem no jogo. Indo para o jogo, ela nervosa no carro. Eu falei, calma, tu está calmo? Tu vai jogar? Eu falei, não, nós estamos tranquilos. A gente joga, a gente fez várias finais e a gente acaba construindo um pouco mais. A Fran não gosta de falar nada também, né? Ela é bem tranquila, torcendo. Bem tranquilamente. Bem na boa. A Fran é bem calma. Você fica cadinha assistindo o jogo, né? De boa. Se eu estou rouco, tu imagina ela. Mas enfim. Mas acho que isso também é legal, a torcida apoiando, né? Sim, legal, bacana mesmo. A gente fica muito feliz, claro, de estar os nossos familiares ali torcendo pela gente, de muitos amigos nossos ou até clientes nossos da academia que se identificam muito com isso. E falando do Kriptonita, para nós é uma, como o Adriano se alentou antes, é uma segunda casa para nós. A gente está há anos ali, desde 2006, o primeiro ano que eu vim para cá, que eu conquistei o título pelo Figueirense. Depois eu fiz parte do Kriptonita. Então, todo ano a gente está junto, a gente se reúne. Então, é quase como se fosse um evento para a gente. Então, a gente se prepara para isso. A gente, às vezes, não consegue mais organizar tantos para poder treinar durante a semana, que todo mundo tem seus compromissos. À noite, na minha função, principalmente, é um pouco mais complicado também. Mas é uma felicidade muito grande vestir a camisa do Kriptonita, estar todo ano ali se organizando para jogar. Obviamente, como o Carlos falou, a gente entra para vencer todo ano. A gente sempre quer ganhar uma competição diferente, um jogo diferente. A gente vive disso. A gente respira futebol, para mim, em especial. Eu vim para cá por causa dele. Então, eu fico muito feliz quando tem um campeonato do Kriptonita e a gente está mais feliz ainda. Como é que é para vocês... Eu sei que está olhando aí, o pessoal está já naquela resenha ali. Agora chegou a hora da forra, né, Carlos e Adriano? Agora está na hora de vocês. Aqui a gente entrega tudo, está tudo certo. Mas é legal, é justamente isso que eu queria perguntar. Como é que é para você, como capitão, poder lidar com possíveis conflitos, como o Adriano falou, levantar a moral da galera durante a semana, ali no grupo do WhatsApp, no vestiário. Como é que é o clima entre os jogadores do Kriptonita? Olha, Bob, na verdade eu fico bem à vontade. É um time de parceiros, né? Então, o Carlos falou antes, pô, ninguém recebe nada para jogar. Então, quem está lá é porque quer estar lá, né? E isso facilita. E essa função de capitão veio depois do Carlos. O Chester também já participou com a gente na época. O Chester já foi também capitão, né? Mas, assim que eu falo... Falava pouco também, né? Nada, nada. Nada chato. Mas, depois do Carlos, essa função passou mais pelo tempo dentro do time, né? Mas o pessoal aceita bem quando tem que puxar ali. Gosto de xingar bastante também, mas eles sabem que é em quadra, né? Em quadra eu cobro bastante, sou bem chato mesmo. Mas ali no vestiário, quem convive com a gente, eles se sentem bem, né? Eu estava até falando ontem, tem um jogador nosso que falou, pô, jogava contra vocês, eu tinha uma imagem totalmente diferente do pessoal do Kriptonita. Ah, o pessoal tudo malo, o pessoal fica tirando onda aqui e ganha. Pô, eu estou aqui com vocês dentro do vestiário, é todo mundo unido, ninguém tira onda. Pô, o Juninho ganhou título pra caramba, vem aqui, brinca com todo mundo. A gente brinca com o Juninho, não tem problema nenhum. Então, acaba facilitando pra gente, né? Pra mim fica mais tranquilo também poder cobrar do pessoal. Eles acabam respeitando também. Ah, que legal. E pra você, seu capitão, você falou que é tranquilo e tal, mas tem uma motivação a mais ou você se sente, digamos, no mesmo nível, se coloca no lugar deles também? Olha, no mesmo nível, com certeza, né? Só que me motiva, porque eles sabem que eu vou estar lá, a qualquer momento eles vão ter que contar comigo, né? Então eu não posso me omitir de nenhum momento do jogo, não posso me dar o luxo de, pô, agora eu vou sair, estou quebrado. Não, tenho que me manter em quadra, de vez em quando estou saindo mais do que eu saía, né? Pelo tempo aí. Mas não posso me omitir por essa função, né? Então eu me sinto bem também. Eu sei que o pessoal reconhece e busca em mim esse momento ali em quadra, quando está difícil, o Juninho também. Se não fosse eu, capitão, com certeza seria o Juninho, né? Então é mais tranquilo, é mais tranquilo. Me sinto bem, mas é tranquilo. Eu gosto muito da tua comemoração. O que significa isso aqui quando faz o gol? Pô, não é sempre, né, mas surge ali na hora. É que eu já fazia mais gols. Onde foi? Já fazia mais gols. Já teve época que eu disputava artilharia com o Juninho, agora não dá mais. A gente vai ficando velho, jogava de pivô, pivô foi pra ala, ala vai pra fixo, já vai complicando. Antigamente dava pra disputar, mas surge ali na hora, a gente faz o gol, um jogo apertado, sabe? Pessoal olhando ali, aí fica na hora, a gente inventa qualquer coisa. Da mesma forma como quando o Juninho fez o gol, que praticamente selou aí o campeonato, ele se ajoelhou, né? O que significou aquele gesto? Na verdade, eu tava o jogo todo ali tentando... Eu tava com dor no joelho, não aguentava mais o tempo. Não, na verdade eu tava na batalha pra poder jogar esse jogo. Até agradecer o Alex, fisioterapeuta, que me ajudou muito, né? Na quarta-feira e na sexta, eu... Depois da partida de segunda, que a gente falou antes, na terça-feira e na quarta, eu tava com muitas dores musculares, e a gente tem um campeonato fora dali, eu particularmente, né? E eu fiz o tratamento com ele pra poder estar em quadra. E eu me senti muito bem, falei pro pessoal que, meu, é um profissional excelente, me colocou em condição de jogar. E a gente sempre quer marcar no final, na final. Obviamente, a gente quer fazer, mas a gente quer ganhar o título em primeiro lugar. Então a gente teve que fazer... Eu, o jogo todo, busquei o jogo, evitei muito de chutar no gol, até por causa da lesão, né? Então eu trabalhei mais a questão de passe, alguma coisa assim. Mas quando tinha oportunidade, tentava finalizar. E é uma hora ali que tava um jogo... Mesmo com dois gols de vantagem, no futsal não é nada. Não é, com certeza. Então é duas trabalhadinhas de bola, você vê e o cara empata. Foi o que aconteceu várias vezes no jogo, né? Então ali eu acho que foi a hora que selou, de fato, a nossa vitória. E o título é onde a gente fez um... Abriu 3x0 ali com dois minutos de jogo. Então fica um pouco mais complicado, sabendo também do nosso potencial, né? E é isso que eu percebi muito no jogo ontem. Vocês pressionaram muito pra fazer os gols logo de cara. É estratégia mesmo pra poder depois jogar com mais tranquilidade? Ou isso aconteceu naturalmente? A gente... De antemão a gente já queria mais marcar. O time deles é muito bom, tecnicamente. Então tem um bom passe. O nosso time não é tão bom nessa questão de organização como o deles. Então a proposta nossa era marcar um pouco, mas com certeza individual o nosso time é muito melhor, né? A gente tentava tirar um pouquinho mais, eu particularmente, tentava tirar mais do que tem um passe muito bom ali. Então às vezes tirava em cima dele pra ele não encaixar esse passe. No Gabriel e vice-versa, hein? Mas é consequência de jogo. A gente tá ali, às vezes marca mais, a gente sai pra tentar tirar. Então muda muito dentro do jogo. Então a gente tenta escutar bastante o Carlos nessas horas ali, a hora de marcar. Quem tá fora acaba observando um pouco mais de como tá o jogo. Você tá muito ali na pilha de marcar, você erra muito a marcação. Então o que não é o meu forte, eu sempre sou cobrado disso aí, o cara não gosta de botar de fixo, não sei porquê, mas... Enfim, eu gosto de emoção sempre, né? Tem alguma razão, tem alguma razão, né? Mas é que ali na frente, corre, tira o homem da bola... Alguém precisa fazer uma jogada de jogo, né? Fazer um feijão com arroz, né? Mas é consequência de jogo mesmo. A gente altera muito isso aí, a gente tem... Até porque vocês estavam com uma vantagem de 3x0 e o Raios fez dois gols aí. Nesse momento o Raios cresceu ali no segundo tempo, né? Vocês de repente temeram, daí logo o Carlos pediu aí um tempo, que até demorou pra vir o tempo, né? Porque não vinha a posse de bola pra vocês. Qual é o sentimento do jogador numa hora da disputa? A gente tava com 3x0 na frente, eles estão quase empatando. Como é que mantém o time em quadra e principalmente no psicológico? Ali, na verdade, eles encostaram no placar, mas eu acho que, não tirando mérito, mas muito vacilo nosso, né, Bob? Então, faltou aquela concentração que a gente sempre cobra após o intervalo, que já aconteceu em outros jogos. Mesma coisa contra o time do Inter, na segunda-feira, 4x2 pra nós o jogo, daí deixa empatar 4x4, entendeu? Então, na verdade, aquele momento ali é o que o Adriano falou, é a gente concentrar, pôr a cabeça no lugar, trabalhar a bola. A gente tava querendo acelerar muita bola, sem necessidade, quando a gente tinha o controle do jogo. Então, aquele era o momento de trabalhar a bola, movimentar mais. Só que eu entendo, a molecada ali, põe o Thiago na tampa pra segurar a bola, fica difícil, né? Eles querem ir pra cima, eles querem ir pra cima, né? Mas, a gente conseguiu reverter logo, fizemos mais um gol, quando eles fizeram os dois. Então, foi dando aquela tranquilidade, tentar manter pelo menos dois gols de diferença o jogo inteiro, né? Tá certo. Manda um abraço pra galera que tá acompanhando a gente. O Alex Maia, grande Alex também, figuraça, um abraço aí pra ele. O Luan Haas, também acompanhando. Grande mão de alface, Éder Ramos Ribeiro, mandando abraço pro pessoal do Kriptonita, pro Juninho. Mas, principalmente, pro Adriano, né? Dizendo aí, grande abraço pro mão de alface. Olha quem fala, né, Adriano? Grande abraço, Éder. Show de bola. O Martinho perna, mais uma vez aí. Parabéns, Zé. Amanhã é dia de zoar o Carlo. Vai, Corinthians. Já começou a... A Cristina, o Marcos Erdmann, também com a gente. O Thiago Naber, se conhecem? Sempre capitão aí, já puxando o saco, como sempre. No ano que vem, estamos de novo. Tá certo. Nós antes falamos aí sobre aquele gol antológico do Juninho, né? Lá em cima do nosso amigo Adriano. Ele já fecha a cara, não sei porquê. Qual que é o segredo, Zé, também sempre marcando gols em finais, né? Só queria falar, como você falou agora, acho que quem já jogou comigo já sabe. Já estão rindo ali, ó. Quem já jogou. Até brinquei com o Danilo no final do jogo. Eu falei, Danilo, tu avisou a tua equipe, a gente tem uma brincadeira ali, sempre numa final. Eu falo, pessoal, se a gente não tomar gol é campeão, porque eu nunca passei uma final em branco. Não, nunca passou em branco. Nunca passei uma final em branco. Tiro onda com todo mundo, todo ano. Nossa, mas tem que estar certo. Mas fui falar com o Danilo, ele, porra, Zé, pior que eu lembrei. Não faz gol no campeonato em todo, mas na final. Ali eu vou fazer. Por isso é que... Fica tranquilo que eu vou fazer. E o Juninho também, que é especialista em finais, né? Ainda tem essa lembrança daquele gol lá contra o Inter, aquele golaço lá. Tem, tem. Boas lembranças. Sempre tem isso, não tem como sair da cabeça, né? Tem assinatura ali na foto do jornal. Tem, tem uma assinatura lá também. É um gol que faz parte de um cartel meu. Esse ali eu já fiz alguns gols de final, inclusive fiz da Copa Cádia, fiz da final de Rio do Sul. Então, é uma facilidade que eu tenho. Ou seja, predestinado, né? Dois predestinados, né? Eu fui feliz no lance também. Juninho é mais. Juninho é goleiro, né? O meu é aqui o campeonato municipal. Mas pra nós é como se fosse uma Champions League, né? Ah, sim, sim. Na entrada, ontem, a Wino... Ótimo. Entrada indo da FIFA e coisas assim, não é Copa do Mundo, né? Só digo que o nível aí, o Juninho é um degrau ali. Só até uma brincadeira, o Juninho falou da torcida, né? Mas ontem tinha gente aí que tava com o coração dividido lá na torcida, né? Tinha, tinha gente. Como é que resolveram essa questão ali internamente? Eu não vou citar nome, mas ela teve que se dividir um pouquinho ali, mas ela sempre foi coração do Kriptonita. Tem uma galera ali também que se juntou com a gente esse ano também, que é muito legal mesmo e algumas pessoas também não puderam estar esse ano também, muitos que... Mas é bom a gente ter pelo menos umas 20 pessoas torcendo a favor, né? Porque o resto do ginásio... A gente consegue ver quantos tem contra quando a gente toma o gol. A gente tem uma noção. É bastante. Olha a batucada ali do pessoal do Raios, né? Foi legal, legal, bacana. Foi bacana. Mas eu acho que também temos que enaltecer. Ontem até conversei com o Jeff, né? O gauchinho. O Raios, uma equipe nova, foi montada ano passado, né? E já chegando, né? Passou pela Série B, agora na Série A. Acho que é legal também ter essa renovação das equipes. E isso acaba motivando vocês também, né, Zé? Claro. E assim, um time forte, né, Bob? É o que a gente gosta de jogar, né? A gente quer jogar bola, entendeu? Então, quando tem um time forte que vai movimentar, vai deixar tu jogar, vai ter um trabalho legal de jogo, um jogo de equipe, aí flui. Aí flui. Fica mais fácil pra gente do que aquele jogo pancadaria, aquele jogo amarrado, sabe? Jogar bola é o que importa. E foi um jogo digno de uma final ontem, né? Com certeza. Realmente, né? Com certeza. Juninho, o que temos pela frente ainda em matéria de competições? O que o pessoal ainda pode esperar? Estou 100% em Palmeiras desse ano, né? É, 100%. Bairros e futsal. Olha ali. Estão bem, né? Estou ainda na competição de Rio do Sul, na Liga Rio Sulense. A gente começa o mata-mata amanhã, o primeiro jogo. A gente também classificou muito bem lá. Espero que a gente consiga ir adiante também no mata-mata, chegando na semifinal. O propósito deles esse ano era só entrar e classificar pra primeira divisão, porque eles vão dividir em duas divisões. Mas a gente conseguiu muito mais do que se feito. A gente conseguiu dar a classificação pro cacique. A gente conseguiu classificar em primeiro da chave, depois com os melhores times ali. E agora a gente conseguiu chegar no mata-mata. Com sérias chances de chegar numa semifinal, talvez numa final. O Éder joga comigo sempre, né? E tá fazendo a diferença lá. Tá muito bem. E a gente tá indo. O campeonato ainda tem esse campeonato. E devo parar por aí também. Eu acho que tá bom já, né? Só um adendo aqui. O Éder tá comentando um negócio aqui. O Juninho colocou o jogador do Avante semana retrasada no hospital. Entortou a espinha do cara, ao mesmo tempo estourou o joelho junto. Que história é essa? Foi no lance do gol que a gente ganhou de 1x0. A gente classificou em primeiro, que é aquela entortadinha. Básica, né? Pedaladinha básica. Ele não conseguiu voltar aí. Coitado do jogador aí. O que você tá fazendo lá com o pessoal lá no Alto Vale? É maldade, é maldade, né? Isso aí não se faz, né? Heitor Cleman comentando aqui. Duas feras, parabéns aí pelo campeonato. O Jackson Cristiano Turoff. Bom dia, Bob Gonçalves. Ótimo sábado a todos. Aviso o Juninho que segunda-feira o bicho pega na academia. Ah, o Jackson tá lá cedinho já. Ele quer que eu bata o supim dele, 50 a cada lado, frouxo pra mim. Eu só não faço tempo em época de jogo. Tá feito o desafio, então. Tá louco, 50. O Aquilino Santos, grande Aquilino também ligado com a gente. O Ricardo Simone Silva, parabéns ao time. Torci para o Raios, para o meu sobrinho Danilo, mas foi um jogão. Realmente foi um grande jogo. E claro, quem quiser acompanhar mais uma vez esse jogo, só ir lá no Facebook do Jornal de Pomerode, acompanhar a nossa transmissão que tá lá pra você aí poder reviver essas emoções. Zé, esse ano parou por aí. Deu, né, Bob? Deu, deu, deu. Tá tudo certo, né? Fique sozinho com os amigos. Tá bom, troféuzinho garantido. Tá ótimo, no campeonato, no título, tá tudo certo. Meu querido, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Zé, mais uma vez parabéns por esse título. E o Kriptonita continue representando bem a cidade de Pomerode. Que você possa também continuar aí atingindo todos os seus objetivos. Obrigado e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, Bob, o convite. Poder estar aqui com o pessoal representando o Kriptonita. Queria só lembrar, ontem, aniversário de um ano da minha filha, então, levar um título no aniversário dela, pra mim foi bem importante. Cobrei o pessoal ali durante a semana, falei, olha, um ano da pequena, vê se vocês se esforçam um pouquinho a mais pra eu poder dar esse presente pra ela. Já botou pressão. Ela não sabe o que tá acontecendo aí. Mas tá lá. Não tá ainda, eu vou contar. Tá registrado ali, né? Tá registrado. Tá registrado. Quando vê o papai fazendo assim, tá tudo certo, né? Até o André, o Thiago botou. Final sem gol do Zé e do Juninho não é final. Então, olha, a moral que tem os caras, né? O que que é isso? Juninho, obrigado mais uma vez. Parabéns também pelo título. Você possa também continuar aí sempre bem representando o nome de Pomerode nas competições, aqui e fora da cidade também. E é claro, mais uma vez aí, heptacampeão, parabéns mais uma vez. Obrigado, a gente te agradece em nome do Kriptonita, claro, né? Que não é só a gente que tá aqui, mas todo o grupo que jogou o campeonato e todos que fazem parte, até os patrocinadores que nos ajudam durante o ano. E obrigado pelo convite, a gente sempre tá à disposição de vocês, com certeza. Tá certo, obrigado mais uma vez. Conversei com o Zé e também com o Juninho, falando aí sobre essa grande final do Campeonato Municipal da Divisão Especial. Mais uma vez, quero deixar um agradecimento especial ao esforço dos times, né? Em poder, junto com o Jornal de Pomerode, viabilizar essa transmissão de ontem. Obrigado mais uma vez, assim que é feito o esporte, né? Em uma parceria e todos trabalhando em prol do seu engrandecimento. Então, mais uma vez, fica aí o nosso obrigado a todos os parceiros que nos auxiliaram nessa empreitada. Esperamos, a gente espera que a gente pode, podemos ter dado uma boa transmissão aí pra vocês e trazer aí todas essas emoções do Campeonato da Divisão Especial. Com certeza a gente vai continuar nessa parceria. Tá certo, o programa Contra Ataque se encerra nesse momento. Quero agradecer o carinho e a audiência de todos, todo mundo aí que comenta, que deixa o seu recado. Todo sábado a gente falando de esporte, todo sábado a gente trazendo informações aqui no programa Contra Ataque. Bom fim de semana a todos, bom feriado. Hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida também, dia das crianças, dia da leitura também. Então, aproveita aí o feriado de maneira bastante positiva. Bom, solzão aí que Deus mandou pra gente, então aproveitem principalmente com responsabilidade. Eu volto no próximo sábado, a partir das 11 horas, com mais programa Contra Ataque. Grande abraço, bom fim de semana a todos e fiquem sempre ligados aqui na TVJP, aproximando do esporte de você. Abraço. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrotz, número 99, Centro. Gued House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Gued House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Herman Weig, 409. Fone 3387-3361.